Música Na mágica de hoje nós não vamos utilizar o baralho inteiro como a gente geralmente utiliza nos aka-ans ou em efeitos que utilizam da matemática E sim apenas 3 cartas e dessa vez eu vou tentar pegar cartas que sejam duas semelhantes e uma completamente diferente Como por exemplo, eu vou pegar, sei lá, os dois ases vermelhos, então o as de copas e o as de ouros e uma carta completamente diferente Pode ser essa dama de paus mesmo, então só falta o outro as vermelho aqui, legal Então essas 3 cartas a gente vai utilizar na mágica de hoje, sendo duas cartas vermelhas como eu falei pra você e uma carta preta que é a dama de paus Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso daqui, eu vou pegar a dama de paus e virado face para baixo eu vou colocar entre os dois ases vermelhos Mais ou menos assim, essa é a parte mais difícil da mágica Vou colocar a dama de paus entre os dois ases vermelhos E eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, vocês conseguem ver de forma clara que a dama é a única carta que está atravessando as outras duas cartas Mas prestem bastante atenção na carta, pois com apenas um simples movimento A carta que antes estava virada face para baixo, agora ela está virada face para cima, entre os dois ases vermelhos Mas a pessoa pode falar, ah Guilherme, a gente sabe que mágicos tem habilidades manuais e eles são bem ágeis, são bem rápidos Então ele pode ter utilizado alguma técnica manual que fizesse com que a carta invertesse sem que a gente percebesse Então dessa vez eu vou tentar fazer algo mais difícil, algo mais impossível Que apenas dizer que o mágico é muito rápido manualmente não será a resposta para solucionar esse mistério Então prestem bastante atenção nisso daqui, eu vou pegar a dama novamente, vou deixar virada face para baixo na mesa E vou colocá-la entre os dois ases vermelhos Como eu disse, essa é a parte mais difícil da mágica Aqui ó, vou colocar a dama entre os dois ases vermelhos E como eu disse, dessa vez eu farei algo mais impossível Algo que não seja apenas explicado dizendo que o mágico é muito rápido Então prestem bastante atenção, porque se vocês piscarem, talvez vocês percam o que vai acontecer aqui Novamente, a dama é a única carta que está atravessando as outras duas cartas E novamente, utilizando o mesmo movimento Agora, entre os dois ases vermelhos, apareceu uma carta vermelha Ou melhor, não apareceu, eu transformei a carta que era a dama de paus, que antes era azul, em uma carta vermelha E agora vem a resposta dos leigos novamente dizendo que essa daqui pode não ser mais a dama Que utilizando de alguma técnica eu mudei de carta Que essa daqui não é a dama e é alguma outra carta do baralho Mas eu provo para vocês que essa daqui é a dama que a gente estava utilizando desde o início na mágica E que aqui eu ainda estou segurando os dois ases vermelhos Então agora dizer que o mágico é muito rápido não será a resposta para solucionar esse mistério Olá pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir Que é uma mágica muito legal com um final completamente inesperado E no vídeo de hoje, além de ensinar essa mágica, eu também trarei o resultado do sorteio dos 5 baralhos Aí você pode estar pensando Ah, Galera, mas você não falou que isso ia dar o resultado lá no seu Instagram? Sim, mas eu lembrei de um ponto muito importante Eu ia anunciar os sorteados pelos Stories do Instagram Mas o Stories só fica liberado para ser visualizado durante 24 horas Depois desse período ele simplesmente desaparece E as chances de pelo menos um desses 5 sorteados não ver que ele ganhou o sorteio Por não ter visto os Stories são muito altos Então eu decidi trazer o resultado aqui no canal mesmo porque o vídeo ficará aqui para sempre Então depois do tutorial desse vídeo aqui eu trarei o resultado dos vencedores Mas caso você já queira saber o resultado agora vai nesse tempo de vídeo aqui que estará o resultado dele E galera, conseguimos atingir a meta de seguidores lá no meu Instagram Então anuncio agora o sorteio de 10 baralhos Então assistem o vídeo até o final para vocês participarem desse sorteio aqui Mas caso você não queira participar de sorteio nenhum e quer apenas comprar um baralho logo Acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Koji Cards E caso algum produto lá no site chame a atenção e você queira realizar a compra Utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 Certo? Então agora sim, sem mais enrolação vamos para o tutorial do vídeo de hoje Galera, para realizar essa mágica a única coisa que você precisa ter é uma carta de cor diferente do restante do baralho Então aqui eu tenho um baralho completamente azul, os dois ases também são azuis E apenas uma única carta de cor diferente que no caso aqui eu utilizei a dama de paus Mas pode ser qualquer outra carta E antes de começar a mágica eu coloco essas cartas no meio do baralho E eu coloco essas cartas na seguinte sequência para deixar na hora de pegar as cartas De uma forma que não fique tão óbvio que você já tinha separado aquelas cartas no baralho Então eu coloco a carta vermelha mais ou menos no meio do baralho Mais ou menos aqui E um dos ases eu coloco um pouco mais em cima da carta vermelha E o outro ase eu coloco um pouco mais embaixo da carta vermelha Mais ou menos assim E é assim que eu deixo o baralho para realizar a mágica Então no começo de tudo, como vocês viram na performance Eu comecei com o baralho espalhado na mesa Então eu simplesmente espalhei as cartas e ocultei a carta vermelha Mas caso você não tenha uma mesa É só você mostrar as cartas para os seus espectadores E para de mostrar antes de chegar a metade do baralho Porque senão você vai mostrar a carta vermelha junta Ou então você pode passar as cartas assim E quando você vê que você está chegando mais ou menos na metade Você passa um bloco grande E mostra o final do baralho Assim você acaba não mostrando a carta vermelha Então em velocidade fica mais ou menos assim Dá a entender que você mostrou todas as cartas do baralho E o legal é que o seu espectador vê que todas as cartas são da mesma cor E que não tem uma carta de cor diferente O que deixa o efeito final da mágica bem impactante Porque ele não espera que você vai mudar a cor da carta no final E pronto, depois que você mostrou o dorso das cartas para os seus espectadores Você fala que vai utilizar, ao invés de o baralho inteiro, utilizar apenas três cartas E aí você pega os dois ases vermelhos No caso eu estou utilizando os ases vermelhos Vocês podem utilizar qualquer outra carta E pega a carta vermelha também Que a gente sabe que é a dama de paus Então peguei um mais Agora faltou outro Isso, legal Depois de feito isso, você pega as três cartas e deixa o restante do baralho virado face para baixo Mostrando que o baralho é da cor azul E agora vem o primeiro movimento na mágica Onde você dá a entender que mostrou as três cartas E que ele viu que as cartas são das cores azuis Mas na verdade você deixa de mostrar uma carta Porque você sabe que uma dessas três cartas é da cor vermelha Que movimento é esse? É mais ou menos isso daqui Você pode fazer esse movimento de várias maneiras Como por exemplo, esse daqui Que é o mais fácil de todos Onde você dá a entender que mostrou as três cartas Mas na verdade você deixou de mostrar a carta do meio Então é basicamente isso daqui Você vai segurar as três cartas nessa posição Com o seu dedo médio no topo da carta E o seu polegar na parte inferior da carta Vai segurar a carta mais ou menos assim Depois você mostra o dorso da carta Puxa a carta de cima Mostra o dorso da carta Puxa a carta de cima Mostra o dorso da carta E coloca a carta em cima Ou seja, o tempo todo você estava mostrando o dorso da mesma carta Que é a carta que estava o tempo todo aqui embaixo Mas dá a entender que você está mostrando o dorso das três cartas Ou então vocês podem fazer da maneira como eu fiz na performance Que eu pego a carta, viro assim E depois eu mostro a última carta É um movimento um pouco diferente E passa um pouco mais despercebido Porque você está mostrando duas cartas ao mesmo tempo E depois você mostra a última Depois de mostrado o dorso das três cartas Vocês estarão nessa posição aqui Com a carta vermelha entre as cartas azuis Ou melhor, com a dama entre os dois ases E o que você vai fazer é simplesmente pegar um desses ases E colocar no topo do baralho Fazendo com que agora a dama fique na base E os dois ases embaixo dela E agora vem o primeiro movimento da mágica Onde dá a entender que você pegou a dama E colocou a dama entre as duas cartas Mais ou menos assim Mas na verdade você não está colocando a dama aqui Muito menos entre as duas cartas Você está colocando um as embaixo de todas as cartas do baralho Então que movimento você vai fazer agora para realizar essa mudança? Você vai fazer um double lift Double lift é o ato de você virar duas cartas ao mesmo tempo Dando a ilusão de ser apenas uma única carta Então aqui eu não estou virando apenas a dama Eu estou virando a dama e um as ao mesmo tempo Então o que você vai fazer? A carta antes ela estava entre os dois ases Você vai pegar o as de cima e vai colocar aqui embaixo Depois de feito isso você vai fazer um break Nas duas primeiras cartas Então como você está segurando apenas três cartas É só você puxar a carta do topo Mais ou menos assim E fazer um break Porque aí você está fazendo um break Nas duas cartas aqui Certo? Então é só você fazer um break mais ou menos assim Ou então se você preferir achar mais fácil É só você espalhar as três cartas assim E quando você for devolver Você devolve fazendo o break nas duas cartas de cima Mais ou menos assim E agora você vai fazer um double lift Ou seja, você vai pegar essas duas cartas E virar as duas ao mesmo tempo face para baixo E agora vem um dos movimentos mais arriscados na mágica Que é basicamente esse daqui Você sabe que embaixo dessa carta aqui Tem a carta vermelha Que no caso é a dama Essa carta aqui é o ice Então você não pode simplesmente fazer isso daqui Porque senão você vai revelar que você está com uma carta vermelha em mãos Então você precisa fazer este movimento E ao mesmo tempo virar essas cartas aqui Face para baixo Ou melhor, virar a mão assim Face para baixo não dá Porque uma está com face com face Então não tem como fazer a face para baixo Então você vai estar assim E você vai fazer simplesmente esse movimento Faz de conta que vocês são os meus espectadores E o que eu estou fazendo para vocês No ângulo de visão de vocês Vocês vão ver o mágico fazendo isso daqui Certo? Então ao mesmo tempo que eu peguei essa carta Eu virei a mão para você não ver a cor da carta Então você vai fazer basicamente isso daqui Então é só vocês treinarem esse movimento Ao mesmo tempo que você empurra a carta Você vira as cartas para baixo Mais ou menos assim Depois você ajeita essas duas cartas Toma cuidado para não desalinhar Porque senão você vai revelar que a dama está aqui embaixo E você vai segurar as cartas dessa maneira Com o seu polegar novamente aqui na parte inferior da carta Seu dedo médio aqui na parte superior da carta E o seu indicador agora vai estar aqui por baixo Por quê? Porque você vai segurar essa carta Que você vai dar a entender que está colocando entre as duas cartas Mas na verdade você não vai estar colocando entre as duas cartas E sim embaixo de todas elas Certo? Então ao invés de você estar realmente colocando a carta entre as duas Mais ou menos assim Você vai estar colocando a carta embaixo de todas elas E segurando ela com o seu indicador Depois de feito isso você vai pegar as cartas com a outra mão Certo? Mais ou menos assim E você vai trocar essa carta Dando a ilusão que você simplesmente inverteu a carta Que ela estava virada face para baixo E que ela simplesmente virou face para cima de uma maneira mágica Mas na verdade o que você vai fazer é um movimento de rotação Você vai trocar essa carta pela carta que está em cima dela Então ao mesmo tempo que você faz este movimento aqui Você vai rotacionar a carta de baixo Fazendo isso daqui Certo? Dando a ilusão Visto de uma maneira rápida Que a carta que antes estava no meio Virada face para baixo Agora ela está no meio Ainda virada face para cima Então basicamente você simplesmente rotacionou a carta Você estava assim Certo? Você rotacionou essa carta aqui E a carta que está entre essa carta e a carta de cima Vai ficar na posição dessa carta aqui Mais ou menos assim Certo? E você vai fazer esse movimento Enquanto você faz isso daqui Para a pessoa não perceber o que você fez Depois de feito isso Você vai pegar a dama E sem mostrar o dorso Porque senão você vai revelar que a carta é vermelha Você vai virar as duas cartas Mostrando que ainda são os dois ases E depois você vai pegar essa dama E vai colocar por cima desses dois ases E vai fazer o último movimento da mágica Para finalizar ela por completo O último movimento Você dá a ilusão que está pegando a dama E colocando na mesa Mas na verdade você está colocando um ase E a dama está aqui ainda Como que você realiza este movimento? Quando você virar as cartas face para baixo Com o seu polegar Você vai puxar a dama um pouco para trás Mais ou menos assim E depois aqui pela pontinha Você vai pegar o ase Dando a ilusão que você está pegando a dama Certo? E depois você simplesmente enquadra as cartas Toma cuidado para não mostrar essa parte aqui E para evitar que a pessoa veja essa carta aqui É só você fazer de frente para o seu espectador Não faz de lado Faz isso daqui de frente para ele Então em velocidade fica mais ou menos assim Você mostra as cartas para os seus espectadores Se quiser você pode fazer aquele mesmo movimento Que você fez no começo da mágica Mas eu acho desnecessário E depois você simplesmente vira as cartas face para baixo Ao mesmo tempo que você vira Você puxa a carta um pouco para trás E pela pontinha você pega o ase Dando a ilusão que você está pegando a dama Certo? A dama está aqui ainda Depois você enquadra as cartas E segura as cartas na mesma posição Para dar a ilusão que você está colocando essa carta Entre as duas Mas na verdade você está colocando ela Embaixo das duas E agora você vai fazer o mesmo movimento Que você acabou de fazer Ao mesmo tempo que você faz isso daqui Você rotaciona a carta Dando a ilusão que a carta Que antes estava no meio Era azul E se transformou em uma carta vermelha E aqui você finaliza a mágica Você revela que essa daqui é a dama E que aqui você ainda está utilizando Os dois ases Galera espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Mas calma antes de finalizar o vídeo Eu gostaria de anunciar Os cinco vencedores do sorteio Que eu anunciei no canal Duas semanas atrás E para participar desse sorteio Você tinha que me seguir Aqui no Instagram Então eu estou capturando a tela Para que vocês consigam ver Também e tinha que comentar Nesse vídeo aqui Nesse vídeo em específico E como vocês podem ver Teve 22.900 comentários Então teve muita Mas muita gente participando Sendo mais específico 6.214 pessoas Então muito obrigado Muito obrigado mesmo de coração A todos vocês que participaram Desse sorteio aqui E como vocês sabem Terão cinco vencedores Mas calma No vídeo passado Eu falei que se eu atingisse Uma meta de 4.490 seguidores No Instagram Eu faria um novo sorteio E esse sorteio Seria valendo 10 baralhos Então aqui eu estou Com uma pilha De 10 baralhos Porque serão esses baralhos Aqui que eu irei sortear E esse sorteio Irá acontecer Porque como vocês podem ver Eu estou com 5.024 seguidores Então a gente conseguiu Atingir Ou melhor Ultrapassar A meta de 4.490 seguidores Mas eu ainda não sei Como que eu vou fazer Esse sorteio aqui Eu não queria fazer Pelo Instagram Novamente Então se vocês conhecem Alguma outra Maneira Que eu possa realizar Esse sorteio Sem ser pelo Youtube Porque é contra As diretrizes dele Comente aqui embaixo Que eu vou ler Todas as sugestões De vocês E vou escolher A melhor Para depois anunciar O sorteio Desses baralhos aqui Mas vamos ao resultado Do sorteio anterior Então Como vocês viram Eu estou na página Do meu Instagram E eu vou utilizar Esse site Aqui Que se chama Instagram Random Comment Picker Para sortear Um dos comentários Então para realizar Esse sorteio Você tinha que fazer O login No seu Instagram Eu já fiz Pegar o link Do vídeo Que eu quero fazer O sorteio Dos comentários Então eu peguei O link Desse vídeo Aqui O Jongi10 Participou Do sorteio E colar Esse link Aqui Nessa parte Eu já fiz isso Já faz um tempo E ele está filtrando Todos os comentários Aqui tinha a opção De filtrar Os comentários De usuários Duplicados Então se a pessoa Tinha comentado Mais de uma vez Eu ia eliminar Todas essas pessoas Mas eu desabilitei Essa opção Porque eu deixei Com que as pessoas Comentassem Mais de uma vez Então ele está pegando Os 22.900 comentários Aqui E depois é só clicar Aqui no start Para ele fazer O sorteio E como vocês sabem Serão 5 sorteados Então vamos ao primeiro Eu não sei se já dá Para fazer Porque ele ainda Está filtrando Mas vamos tentar Aqui ó Se eu clico em start Eu decidi trocar De site Porque aquele lá Bugou Então eu vou utilizar Esse daqui Que se chama Insta sorteio Eu já selecionei O vídeo Que eu quero fazer O sorteio E vamos carregar Os comentários Aqui Eu não sei Se vai demorar Também Igual o outro Eu não sei nem Se o outro Estava carregando Eu acho Que ele bugou Mesmo Porque eram Muitos comentários Ele está carregando Aqui até agora Mas vamos tentar Com esse insta sorteios Aqui E vamos ver O que vai dar Meu Deus do céu Tempo estimado Para calcular Todos os comentários São de 22 minutos Eu acho Que vai demorar Um pouquinho Então daqui a pouco Eu volto com vocês O vídeo Corrompeu O site Não ficou Só 22 minutos Carregando Os comentários Ele ficou 1 hora 50 e 59 minutos Se eu não me engano Carregando E depois dessas Quase 2 horas Esperando A câmera Da máquina Descaregou E o OBS Que estava capturando A tela do computador Simplesmente parou E eu perdi Toda a gravação Que eu estava fazendo Eu consegui fazer A captura De um Dos sorteios Então eu vou colocar Aí na tela Para vocês verem agora E os outros sorteios Por sorte Eu tinha anotado No papel Na verdade Eu tinha anotado Todos Um por um Quando eu fui sorteando Mas Eu achei que eu ia ter o vídeo Para mostrar para vocês Esse sorteio Acabou que isso não aconteceu Então eu vou colocar Aí na tela Aqui Desse lado Aqui Todos Os sorteados Então Muito obrigado A todos vocês Que participaram Desse sorteio Como vocês viram Foram muitas pessoas Muitas pessoas mesmo Então muito obrigado A todos vocês Que participaram E esperem Que logo em breve Terá o sorteio De 10 Baralhos 10 baralhos É muita coisa Então Fiquem ligados Comente aqui embaixo Dê sugestões De onde Eu posso fazer Esse sorteio Para trazer Mais um sorteio Aqui para vocês Certo? Muito obrigado A todos vocês Por estarem assistindo O vídeo Até aqui Desculpa aí Por toda essa Enrolação Mas eu queria Mostrar para vocês Que eu tentei Mostrar o sorteio Tentei gravar Para provar Para vocês Que eu realmente Fiz o sorteio Da forma mais Justa possível Que eu consegui Pensar no momento Mas acabou Que não deu certo Mas é isso aí Muito obrigado A todos vocês Por estarem assistindo O vídeo até aqui E até a próxima